Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Eu sou a Miriam, seja muito bem-vinda aqui no canal e hoje estou aqui para mostrar para vocês, compartilhar como fazer uma máscara. Esse modelo é anatômica com laço. Olha que linda. Olha, tem um laço na lateral. E assim, você pode usar a sua criatividade, tá? Usa a sua imaginação, faça de acordo com o seu gosto. O molde está aqui na descrição desse vídeo, de se poder ver aqui para vocês. Não se esquece de baixar aí. Se você já tiver já essa modelagem, apenas fica o passo a passo para poder aplicar um laço. Bem fácil, bem simples, e você vai gostar bastante. Se você é novo por aqui, te convido a se inscrever no canal. Não esquece de deixar o seu joinha para ajudar aqui no canal. compartilhe com todo mundo esse vídeo, tá bom? Deixe as sucessões de vídeo para que eu possa ver para vocês. Espero muito que vocês gostem e bora para o passo a passo. e se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal